De Sérgio Bitancur para Jacó do Bandolim Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia, eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía, não doía Sim, agora resta uma mesa na sala Que hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que viver do melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele Tchau